E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui, cara, no Michael, que deu uma entrevista pro Ale Oliveira, é, o Michael tá de férias aqui no Brasil, ele deu uma entrevista pro Ale falando sobre desejo de voltar pro Brasil, ele falou aqui também sobre, como ele já prometeu pro Marcos Braz aí do Flamengo, que ele vai, ele tem uma preferência, né, na volta do Michael, e eu acho que ele tá querendo ficar agora, cara, acho que o Michael não quer voltar, tipo, ele quer sair agora, cara, ele não quer voltar mais pra Arábia, né, até porque, o que eu falei já em outros vídeos, é muito diferente a cultura, a vida é totalmente diferente, né, rapaziada, pô, uma coisa é você ir pros Estados Unidos, pra Europa, lá, sei lá, morar em, na Espanha, por exemplo, outra coisa é você tá na Arábia, maluco, é, é outro mundo, entendeu, mas, enfim, vamos ver aqui a entrevista dele, deixa aquele seu like e partiu. Esse aí sabe muito, né, o Michael, isso aí, ó, o Marcos Braz, diretor do Flamengo, então, é até, é, pra, pra mostrar um pouco do trabalho do Ale, que a partir do dia 1º de agosto, estará em definitivo conosco aqui, falando com, eu falei, Michael? Não, Michael, pô, Michael, é, não, Michael, peraí, me ajuda aí, fala aí, Ale. Tem que agradecer, não, tem que agradecer. Ó, o Ale cavou um emprego aqui, conseguiu um emprego agora, finalmente, vamos ver quanto tempo que ele vai durar aqui, né, nos donos da bola, até falar uma barbaridade aí, e, enfim, não vou falar, vamos, vamos, vamos ver, pessoal, vamos ver. Agradecer que os caras me empregaram, depois de... Algumas coisinhas, né? Estou, graças a Deus, lá no Donos da Bola do Everton Guimarães, do Bande Minas, e eu queria que você falasse, então, é, pra essa turma aí do Donos da Bola, lá de Minas, é, onde o nosso querido Michael vai jogar daqui pra frente, você já tem uma ideia? Caralho, agora você me apertou sem abraçado hoje. Será que o Michael tá voltando pro Rio, será que o Michael tá indo pra São Paulo, será que o Michael tá... A verdade é uma só, eu quero voltar pro Brasil. Você quer voltar, e aí tem dois clubes que tão mais perto. É, tem, mas assim, eu quero mandar um abraço aí pro Everton, né, não só pra ele, mas para o todo, o pessoal do Donos da Bola, agradecer o carinho, a atenção, obrigado por ter deixado ele vir aqui, viu, também vou agradecer a sua esposa por ter deixado você vir aqui, eu sei como, casado é foda, eu sei como é que é, mas... Difícil conseguir a liberação. Eu não tenho essa liberação, não. Eu tenho uma promessa, se eu prometer pra você, eu vou te cumprir, se eu não prometer, aí nada tem, agora se eu prometo, eu cumpro, porque é o seguinte, é uma coisa que eu aprendi do meu pai, você tem só palavra, meu, ah, papel, pra mim você tem só palavra, se você der pra ela, se der a palavra pra você, cumpra, melhor que você não prometa, mas se prometer, eu cumpra. Eu tenho uma promessa com o Marcos Braz, feita antes de sair, tudo ainda não tem nada definido, nem pra ir, nem pra ficar, hoje eu vou voltar. Eu não tenho de certo. Eu nem comprei minha passagem ainda. Pelo jeito nem vai, mas... Ele tá doido, né, cara? Mano, se tu não chega no programa aqui e fala que não comprou nem a passagem ainda à toa, né? Ele não tá falando à toa isso aqui, né? Mas o que você aproveiteu pro Marcos? Que o dia que eu falasse que eu ia voltar pro Brasil, ele sempre vai ter preferência. Ah, entendi. Pelo carinho, pela atenção, por todo respeito que ele tem por mim e eu paro com ele. Mas... Pô, eu tô gostando do português aqui do Michael, hein, irmão? Vou te falar, na moral. Pô, o maluco é brabo no português. Se não der certo, eu tenho. Então meio que depende dele. Não só dele. Assim, porque eu prometi. Nesse, por exemplo, tem três clubes, dois, três. Ele vai ter o primeiro. Se não, eu vou pros outros. Ó, a entrevista completa no canal do Alê, no próximo sábado. Obrigado, Alê. Obrigado, Michael. Beijo pra você. Vou te falar, hein, cara. Vou te falar que o Michael tá doido pra ir pro Flamengo, cara. Vou te falar. Dá pra ver que ele... Que ele não aguenta mais ficar lá na Arábia, né? Ele era feliz aqui no Flamengo, principalmente em 2021. Rio de Janeiro, irmão. Pô, maluco com dinheiro. Morando no Rio de Janeiro. O torcedor gostava pra caramba dele depois que ele encaixou e tal. Pô, irmão, não tem... Vou te falar, né, moral. É legal e tal ganhar mais dinheiro e tal. Ir lá pra Arábia. Pô, ficar rico, maneiro. Mas, pô, irmão. Qualidade de vida no RJ é outro patamar, irmão. Papo reto. Toma cuidado pra não ser sequestrado na Avenida Brasil. Mas, tirando isso, é brabo morar no Rio de Janeiro, irmão. Não tem como falar nada, né? É brabo, pessoal. Na moral. Mas, enfim. É isso o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o seu like aí. Não esquece. Pelo amor de Deus. Se inscreve no canal também pra você não perder nada. E é nóis, rapaziada. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.